15 anos depois, no ano de 1967, nós teríamos o caso mais emblemático dessa nossa lista de hoje. Nós tivemos o único piloto da história da Fórmula 1 que tornou-se campeão mundial, batendo o seu companheiro de equipe, que já era campeão, e também era o dono da equipe. O cara não teve que derrotar somente o campeão mundial e primeiro piloto da equipe, ele teve que derrotar o chefe dele na pista. Eu tô falando do neozelandês Danny Hulme. O Danny Hulme entrou na equipe Bravan no ano de 1965, e é uma história muito interessante, pois o Danny Hulme começou a trabalhar com o Jack Bravan como mecânico das equipes do Jack Bravan, antes de começar a pilotar para o australiano. Em 1966, o Jack Bravan conquistou seu terceiro título mundial na Fórmula 1, já tendo o Danny Hulme como companheiro de equipe. Pela primeira e única vez na história, ali em 1966, um piloto conquistava o título mundial com a sua própria equipe. Considerando toda a história, com o Bravan já sendo um gigante dentro da categoria, tricampeão mundial, era o atual campeão ali em 1967, e era o dono da equipe, muito se esperava que em 1967 o Bravan buscaria o seu quarto título mundial, o segundo correndo pela equipe própria. Mas o Danny Hulme fez uma temporada com grande regularidade, em 11 provas ele teve apenas dois abandonos, venceu duas corridas e chegou ao pódio em mais seis vezes, brigou ponto a ponto com o seu chefe durante toda a temporada, e também com o escocês Jim Clark, que já era bicampeão mundial, correndo pela Lotus, e fechou a temporada na primeira posição na tabela do Mundial 1. O único piloto da história da Fórmula 1 que entrou no hall dos campeões mundiais, derrotando seu chefe na pista. Não preciso convite, vou sair pra ouvir um bom som, uma banda de rock.